O encontro acontece a cada quatro meses. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o relatório de gestão do SUS referente ao primeiro quadrimestre de 2019. É uma determinação da Lei Complementar 141 de 2012 que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde que também estabelece normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas nessa área. É muito importante para a gente poder apresentar aqui para a cidade o que está sendo feito em relação ao sistema de saúde da cidade. A complexidade, o nível de dificuldade que nós temos, a abrangência que tem o sistema de saúde aqui que é muito grande, o número de procedimentos, de consultas, os custos disso tudo, quanto é que sai isso para o município, quanto é que o Estado gasta, quanto é que a Federação gasta, os profissionais que nós temos e as inovações que nós estamos tendo. Será que nós temos inovações? Será que as coisas estão acontecendo de forma razoável? Então é bom para a gente poder apresentar isso que está sendo feito aqui. Cidadãos puderam participar do encontro e sugerir melhorias para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Público de Saúde tem muitas falhas e nós vamos apontar as falhas aqui, como a informatização da saúde que é de extrema importância, a burocracia do SUS, porque o paciente não aguenta essa burocracia imposta pelo Sistema Público de Saúde. Integrantes da Associação dos Diabéticos de Poços de Caldas participaram da audiência. A falta da insulina Novo Rápido ainda é questionada. Como é um medicamento vital para os diabéticos e cerca de 10% da população de poços é diabética, a gente tem que cobrar, entendeu? A gente tem que ficar em cima porque a gente tem uma resposta de um lado, mas acaba que essa resposta não tem sentido, então a gente tem que acabar cobrando e ficando em cima mesmo da secretaria. Não tem o que fazer. A gente precisa realmente do medicamento. O secretário de Saúde respondeu que a distribuição deve ser normalizada em breve. Primeiro que o Estado deixou de comprar o medicamento. Segundo que a empresa que nós comprávamos, que nós recebíamos dela, deixou de fornecer por razões dela. Então nós fizemos uma espécie de mutirão de atendimento de diabetes lá na policlínica, num sábado inclusive de manhã, que se estendeu até a tarde, e todas elas foram uniformizadas em duas, a Clargina e a Asparte. A Clargina nós já temos, já está sendo distribuída. E a Asparte chega sexta-feira, segundo as informações que nós temos. Então eu acredito que a situação fica definitivamente resolvida. Acho que não vai ter maiores problemas. Obrigado. 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 Obrigado.